Vagaloni Perdoa meu senhor E assume que escondeu de mim Se escondeu de mim Se escondeu de mim Se escondeu de mim Se escondeu de mim Asas que voaram Paradas na estação Horas que passaram Levaram vagalumes sem razão Águas que rolaram Da imaginação Banham praças, lares Pomares, avenidas Multidão Alma minha Alegra ao ventre meu Me traz o vagalume E a paz que escondeu de mim Vagaloni Meu lume é todo teu Perdoa meu ciúme E assume que escondeu de mim Se 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 escondeu de mim Asas que voaram Paradas na estação Horas que passaram, levaram vagalumes sem razão Águas que rolaram da imaginação Banham praças, lares, pomares, avenidas, multidão Alma minha, alegra o ventre meu Alegra o ventre meu Alegra o ventre meu Alma minha, alegra o ventre meu Alegra o ventre meu Alegra o ventre meu Tchau, tchau.